Oiê, tudo bem? Eu sou a Pathy, de novo, tô aqui agora. Eu quero ensinar pra vocês como que eu faço pra diluir o meu sabão do Thieves, da Young Living. Por que que eu diluo ele? Porque ele é muito grosso e aí acabou que eu economizo dinheiro, porque eu faço essa garrafa quando eu compro ela virar três garrafas. Sim, eu lavo a maioria dos meus pratos, das minhas coisas, na máquina de lavar. Inclusive esse barulho que vocês estão escutando, um é doada, outro é dela. Então eu não deixo ele muito ralinho, se vocês conseguem ver a consistência desse que está quase acabando, olha aqui, não tá muito aguado e dá bastante sabão, entendeu? Então o que que eu faço? Quando eu compro a garrafa, geralmente tem uma extra que daí eu vou colocando. Então aqui é a última, né? Já é três, tá vendo? Eu dividi ela em três, já é a última. Eu coloco duas colheres de chá de bicarbonato de sódio, né? Eu compro esse aqui grandão, você pode comprar o que tiver aí perto da sua casa. Isso aqui é opcional, mas ele ajuda a dar espuma pra quem gosta da espuma, né? E ele também tem os benefícios antimicólicos, antibactericidas, etc. Coloco ele ali dentro, desculpa o barulho aí da máquina da Maria trabalhando. Gente, eu posso brincar com o nome Maria, tá? Porque eu tenho Maria no meu nome. Meu nome é Patrícia Maria. Ok, e eu termino de preencher com água destilada. Destilada. Isso aqui você compra no mercado aqui nos Estados Unidos por menos de um dólar, 90 centavos, um galão. E no Brasil também é fácil de achar. Por que a água tem que ser destilada? Eu já tive várias e várias pessoas que tentaram essa receita e falaram um pate, não dá, não deu sabão, não limpou gordura. A nossa água, gente, ela é tratada, mas ela ainda tem minerais, ela ainda tem componentes, né? Eu sei lá, esqueci o nome, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Ela ainda não é limpa, não é... A água destilada, ela não tem nada. Ela não tem mineral, ela não tem nenhum componente químico, ela não tem nada, 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 nada. Entendeu? Então, por exemplo, aqui na minha casa a água tem muito mineral. Nós precisamos até ter uma máquina lá embaixo que filtra a água com sal pra poder a água ficar, que eles falam aqui nos Estados Unidos, macia, né? Sabe quando você, se a sua casa no vaso fica a marca de água, no box fica a marca de água? Isso é porque a sua água aqui nos Estados Unidos se chama hard water, que é uma água que tem muitos minerais. Então, essa é a maneira que você evita isso, tá? Usando a água destilada. Termina de preencher, galera. E já era. Está pronto. Tenho mais aí um mês de sabão. Então, você compra três garrafinhas, ela vai... De uma garrafinha, ela vai te durar uns três, quatro meses, em média. Bom, não sacode igual eu sacudi, pelo amor de Deus, tá? Eu fiz errado, enchei de espuma lá dentro. Mas mexe ele bastante até tudo misturar e está pronto. E fico fico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí